Olá amigos, vamos fazer aqui mais uma demonstração, aproveitando aí o hype do novos efeitos gráficos DirectX 3.0, versão beta que eu estou testando, vou testar agora para vocês no mapa do GTA V, tá? Link de download na descrição, nem verifiquei se está disponível ou não, mas vocês vejam aí, tá? Porque já faz tempo que tem o link de download desse mapa aqui, que é junto com o do GTA IV, então vai estar aí na descrição do vídeo aí, até onde eu me lembro eram dois links que tinha, para download, né? Dessa conversão aqui dos russos, mas está aí, então aqui a gente já consegue ver, lembrando os, deixa eu falar aqui do FPS, que aqui pode haver quedas, porque os mapas de GTA IV e mapa de GTA V é muito mais complexos do que o mapa do GTA Saandras, né? Contém muito mais detalhes 3D na estrutura do mapa, então, pode haver aqui, com certeza vai ter umas quedas de FPS, igual no vídeo anterior lá do GTA IV lá que eu expliquei, isso é porque os gráficos DirectX 3.0 está trabalhando em cima da estrutura 3D desse mapa aqui, que é muito detalhado, é muitos objetos para carregar, mesmo eu diminuindo aqui totalmente a distância do horizonte, para carregar o mínimo possível, colocando no médio, as configurações, tudo, para tentar ajudar aqui o meu computador a gravar, né? Porque ainda tem isso, ainda tem que gravar, então ele pode haver essas quedinhas, né? Dá para perceber que dá umas leve travadinhas, é por causa do carregamento do mapa, né? Mas dá para vocês terem a noção, é claro que se eu não estivesse gravando, ia ficar mais fluido, né? Mas como eu estou gravando, rodando o jogo e rodando os gráficos DirectX 3.0, aí é muita coisa para o computador fazer de uma vez só, mas eu tento aqui, igual vocês estão vendo aqui, né? Ele dá só umas travadinhas feinhas, mas dá para ter uma noção aqui que, principalmente esse efeito de chuva aqui, que ficou muito bonito no mapa, né? Então, a gente já vê que fica bem legal, né? Uma coisa que eu não achei mais estranha é somente as árvores, ó. Mas isso depende da configuração, que fica meio assim estranha, né? Essas árvores aqui desse mapa não parecem ser as mesmas árvores que nós temos aí para o GTA San Andreas, né? Que é o Behring Spaces 5 Staras, lá, 5 estrelas convertidas do GTA 5. É bem diferente, né? Esse mapa de GTA 5, essas árvores parecem que estão quadriculadas, né? As texturas. Se eu desativar o NB Series, ó, dá para ver que não tem nada a ver com as árvores lá do projeto do Ezequiel. Elas são muito leves, ó. As texturas dela ficam piscando, ó. Mesmo sem NB Series ativado, ó. Muito leve, né? Eu acho que eles fizeram isso assim para deixar o jogo leve mesmo aqui, porque são dois mapas dentro de um único jogo, né? Eu já demonstrei, é claro, ó, o mapa do GTA 5 aqui e logo do lado aqui é o mapa do GTA 4 ali, ó. É muita coisa, olha aí. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, ó como fica bonito a texturização do mapa do GTA 5, que é muito mais detalhada, mais bonito, né? Você tem um boquete, parece uma casa bem real mesmo. Eles fizeram a adaptação para os veículos que ficaram dando nas faixas aqui, nas ruas. Mas tá indo até que tá indo até melhor do que o mapa do GTA 4, porque o mapa do GTA 5, ele é mais expulsivo, mais aberto, né? Não é igual o mapa do GTA, que é muito ali, fechada, é muitos prédios ao redor, tudo junto. E muitos objetos de cenário, estilo props, né? Muitas cestas de lixo juntas, caixas e tudo mais, né? Aqui é mais aberto o ambiente, né? E na chuva, nessa hora, como eu já disse nos meus vídeos anteriores, é o mais bonito. Opa, só que eu não consigo controlar, eu tô usando controlezinha, mas tanto que parece que eu não tenho a impressão que o carro tá escorrendo por ano, né? Digo demais aqui, demais. Ou o handling desse veículo aqui, que é ruim demais, né? Tem que testar um outro aqui. É, os efeitos de chuva nos veículos ficam bonitos, né? Lindo gotas de chuva descorrendo. Mataria, olha só. O mapa do GTA 5 é bonito. Os prédios são bonitos, tudo muito bem detalhado. E aí, olha só. 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 Olha só. Parece muito frio que eu comecei a dar uma frustrura. É que isso aqui eu tô vendo que tá dando desfugado. Mas... Aqui em cima da bateria do que fica comigo, né? E pra mim, controlar na chuva... Parece muito meio despergadinho. E aí, detalhe que eu tava reparando... Esses pingos de gotas de chuva na tela... Que vão diminuindo e sumindo. Além... Eu tava vendo um vídeo do novo... Um fórus assim... Tem uns pingos de chuva parecido... Com esse daqui que vai diminuindo um fórus assim. Olha o deslague. Esse daqui... Ó, vou desativar o headset. Pra ver se tá pesado mesmo. Mas tá pesado mesmo. A ver se eu confirmava. Pesado mesmo. Acho que é a quantidade de veículo. Então... Em fórus assim... Eu vou voltar... Lá pra cidade... Porque... Indo pra aquela distância do mapa... Lá pra trás... Pesa. Olha... Olha como melhorou já o desempenho, né? Fica mais fluído, ó. Tem muita coisa pra lá. Estrutura 3D lá pra trás. Também tem. Aqui no lugar. Então os pingos de chuva que eu tava falando... Do fórus assim... Que é bem parecido. Vocês... Veja aí, ó. Ficou muito igual. Só que do fórus... Do fórus eu reparei que os pingos de chuva... Vai pro lado assim... Saindo pros lados. Tá? Esse daqui vai diminuindo aqui na tela. Essas gotas. Tá vendo? Vai diminuindo. E o fórus assim... No outro lado do Xbox... Vai escorrendo pros lados... Como se estivesse batendo vento, tá? E em alguns pontos que eu pude ver... Também vai diminuindo. Ah, miserável, velho. Bateu e tirou do... E saiu fora, né? Mas é isso aí, ó. A chuva é... Eu acho que é o... É o avião caindo ali, ó. Isso aqui, ó. Reflexo do veículo... Independente do veículo... Não fica tão bom assim no chão, tá? Porque não aparece o assoalho... Como eu já disse nos vídeos anteriores... E como em... Como está em fase beta... Vale saber se ele vai conseguir arrumar... Esse reflexo do assoalho do veículo... A gente só consegue ver a lateral... Tá? A parte de baixo do veículo não aparece... Não, assim... Por baixo do chão... Se aparecesse... É pra muito... É a vista... É... Do jeito que já... Aqui já está... Só colocar outra área aqui, ó... Falta... Meia noite... Bem escuridão total mesmo... Destaca mais a... Iluminação aqui dos faróis... Mas... De todo cenário aqui... Então... No telefone... Tipo... Quando aglomera muitos... Veículos anteriores... Pesa... Muito... Pesa demais... É muito feio... Pra carregar... Vou desativar a chuva... Vou colocar aqui meio-dia aqui em tempo ensolarado, sair daqui desse lado onde tem um monte de veículo. Então, está aqui o mapa do GTA V, como sempre vi. Os veículos originais do jogo, eles são tão leves que a modelagem dele parece que está... O reflexo parece que tem os pontos quebrados do reflexo. Isso é a modelagem, parece que está quebrado, está vendo? É a modelagem do veículo, que é muito leve, por isso que eu coloquei os veículos mais pesadinhos para mostrar para vocês. Você vê o reflexo, está todo quebrado na lataria, está vendo? Esses veículos aqui são muito leves. Aí também fica bom, não fica feio não. O reflexo está muito forte, não dá para ficar ajustando reflexos ainda, tá? O reflexo é o básico que está aqui, padrão. Versão beta, não tem muitos ajustes. Não tem muita coisa para ajustar também. Então, a maioria dos veículos está tudo assim, os reflexos na lataria, tudo quebrado mesmo, piscando, está vendo? Que são veículos low-poly, né? Estilo Sanders Style, apesar que estão bem redondinhos as rodas deles tudo. Mas, são veículos como se fossem veículos para Android. Bem leves, eles são tudo instalados através de arquivo DFF. Somente DFF, não tem TXD, que é a textura separada. É tudo embutido no DFF, tá? Agora, os que eu instalei separados, deixa eu ver se eu encontro aqui. Esses daqui assim, já são arquivos DFF e TXD. Esses daqui. Então, as texturas, a modelagem vai ser melhor, tá vendo? Modelagem melhor, tá vendo? Não quebra o reflexo, tá inteirinho na lataria, tudo redondinho. Tá? Mais dinheiro, mais dinheiro. É isso que nós fazemos. Não. Não. E talvez isso aqui, que esses veículos pesados que eu coloquei, que esteja dando algum tipo de lag no jogo. Porque como ele carrega muitos veículos conforme eu vou nadando, talvez acabe carregando alguns desses veículos aqui que eu coloquei, aí dá as travadinhas. quando aparece aglomeração de veículos. Tá? Porque esses veículos são muito pesados mesmo. Então, pode ser que seja isso que tá dando essas travadinhas de quando aparece vários veículos assim, né? Olha quanto lag que tá dando. Deixa eu desativar o aniversário pra ver. aqui ó. É uma área do mapa bem pesada mesmo. Bem pesada mesmo aqui esse ponto. Tem muitos prédios junto. Aí, coitadinho do meu PC. Mas, pra pra ter a noção, tá? Aqui, as texturas aqui desse mapinha de GTA V tem um nível muito alto, né? Muito embaçado as texturas. O sol ali com os reflexos solar, né? É uma pena que fica gravando assim, porque você não tem tanta potência pra gravar, né? Se eu ter que ficar tanto aqui, ficar caindo, tendo queda de FPS aqui. Mas é isso aí, galera. Deixa eu ver se eu tenho algum veículo. Ó, o veículo aqui. Esse veículo aqui é original do jogo. GTA V. É até que fica bacana, né? Por ser um veículo low-poly, né? A modelagem dele é bem redondinha. Dá pra ter uma noção. A iluminação, tá bom? Aqui ó, eu posso ativar os puddles. Que é as poças de água. O pessoal gosta muito pra tirar umas prentes. Também posso alterar um clima aqui que não esteja chovendo. pra combinar com as poças de água após chuva, né? Garoa, não sei. Tempo mais úmido. Eu tô perdido aqui no mapa. Tô tentando reconhecer onde é que eu estou. Tô tentando reconhecer onde eu vou jogar o GTA V. Não, acho que aqui tem um... Um córrego. Deixa eu ver... Como é que tá esse córrego aqui ó. Se essa água aqui... Essa água aqui... Vamos colocar aqui o... Ai meu Deus. Acabei apertando aqui o... O teleporte aqui foi pra onde eu não devia. Caramba. Eu acho que o córrego tava por aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar no córrego aqui. Queria mostrar pra vocês como que é o córrego aqui. Eita, acabou fechando tudo aqui o jogo. Ah, mas é isso aí. Não. Pelo menos você já tem a noção até abrir de novo isso aqui. Demora, hein? Gravando ó. Usando o OBS pra gravar. Vou tentar só mostrar o córrego porque... A água do córrego ali alterou também a... O DirectX, né? 3.0 ele também alterou a água. E ficou bonito, né? Na hora que tem um sistema aqui nesse jogo aqui que... Da onde você fechar o jogo, quando você reiniciar ele continua da onde tava. O veículo que tava ou a pé, da onde você tiver ele carrega de novo. Tá? Então se você for novo aí no canal, se inscreva aí. Ative o sininho pra receber novas notificações dos próximos vídeos que eu enviar. Deixa o like. Se você... Buscou aqui da demonstração. E ver como é que fica aqui no... No mapa... Do GTA V. Olha lá. O veículo, tá vendo? De onde eu fiquei? Ali grava, ó. Tá vendo? O veículo laranjinha lá. Só que eu não me lembro onde é que tava. Porra! 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 O veículo. O veículo original, também fica bonito os veículos original, né? Fica todo quebradinho a reflexão no veículo, mas... Tá aí. E agora para me achar o tal córrego, meu deus dá um toque e pula tudo, acho que o córrego Tentar virar a esquerda por aqui Aí quando começa a aparecer um monte de veículos, olha o metrô, olha o metrô funcionando aí Me perdi, tô perdido, perdido, perdido O mapa é muito grande, muita modelagem, muitas estruturas, muitas ruas Se perde muito fácil Deixa eu ver, aqui eu achei a córrego que eu queria mostrar a água A água está com um DirectX aqui, olha o efeito da água Nem parece, né? A textura do fundo aqui, parecendo um verde aqui do fundo, parecendo água de esgoto E a água de esgoto aqui, né? Mas olha só, como fica bonito A adaptação aí, bacana, hein? Até a adaptação do áudio aqui é uma novela, hein? Eu nem lembrei, deixa eu ver se tem uns helicópteros aqui Uns helicópteros do GTA IV e GTA V aqui Policial Isso aqui parece ser o mais bonitinho Dá um voo aqui só pra finalizar Esse helicóptero tá batendo no quê? Eita, meu Deus, no veículo Dá pra atrapalhar mesmo Esse helicóptero tá bem modeladinho, hein? Não tem nada quebrado Olha, até a helice mostra a textura Olha o efeito da helice Esse efeito é novo, eu nunca vi não Vamos ver se agora vai travar o computador Carregar o mapa inteiro Tem aquele efeito de neblina ao fundo, né? Porque é a adaptação do DirectX, né? Diferente, é igual pro GTA San Andreas, né? Diferente pro GTA 5, você vê o horizonte até tudo Aqui a gente sabe que é uma adaptação, né? Pra onde é que eu tô indo? Acho que pra cá mesmo Grove Street ali embaixo O mar aqui bonitão As docas E é isso aí E a praia aqui Beleza, então galera Era aqui uma adaptação do DirectX aqui no mapa do GTA 5 Só o áudio aqui Que não tá tudo bugado aqui esse áudio Quando não tem veículo Não trava tanto É quando vai aparecendo algum veículo E aí, na chuva que é o mais bonito A chuva é sempre mais bonito E é isso aí Entrega aqui O carro aqui Do Toretto? O ruim é controlar Ele já sai queimando pneu aqui e tudo Sai da frente Sai da frente, Van Diesel Ó, escorrega Não dá pra controlar Não dá pra controlar Beleza, então galera Meu Deus do céu Então, fui!